O roubo foi na rua Padre Nóbrega, no Jardim Bela Vista, em Bauru. Três bandidos, um deles armado, renderam um casal no carro. O homem, de 30 anos, e a mulher, de 26, estavam chegando na casa de parentes. O casal estava chegando na casa de um parente, o marido tinha acabado de descer do veículo e a esposa encontrava-se ainda no interior do veículo. Quando ele foi rendido pela pessoa armada, que subtraíram os objetos dele, uma carteira, uma pochete, o relógio e a chave do veículo. A ação dos criminosos foi bem na porta da casa do seu pavanelo, que acompanhou a movimentação de perto. Então foi aquela corrida, aquele tumulto, e poucos minutos depois a gente ouviu os estampidos. Não deve ter sido a hora que houve um confronto, né? Após o roubo, os bandidos fugiram a pé em direção à rua Rui Barbosa, que fica no mesmo bairro. Uma das vítimas chamou a polícia militar, que conseguiu prender pelo caminho, Alexandre Amaro da Silva, de 35 anos. Os outros dois entraram neste corredor, onde existem cinco imóveis. Igor do Prado, de 31 anos, foi preso depois de se esconder no banheiro desta casa desocupada. O terceiro assaltante, que estava armado com uma pistola, empurrou uma mulher que estava aqui no corredor. Ela, inclusive, chegou a se machucar durante a queda. Ele invadiu o imóvel e aqui, bem em frente a esta residência, tentou puxar uma criança que estava no colo da avó. Ele invadiu esta casa e, por aqui pelos fundos, conseguiu ter acesso a esta outra casa. Aqui, o cerco se fechou. Sem ter por onde escapar, ele ficou preso e entrou em confronto com a polícia militar. Durante o confronto, o criminoso foi atingido por três disparos no tórax e morreu no local. Este homem se assustou com a movimentação e decidiu ir para a rua com a família para não ficar no meio do fogo cruzado. Foi aquele negócio, terror, correria, as crianças gritando, as crianças chorando, as vizinhas também tudo apavoradas. A gente não está acostumado com isso, a gente zela pela família da gente, pelas crianças que tem no quintal aí, e a gente fica preocupado de verdade. Os dois homens presos disseram à polícia que não conheciam o comparsa. Os dois que foram presos, que tem passagem um por homicídio e o outro tem por nota falsa, eles alegaram que não conhecia, que ele apareceu na comunidade São Manuel e acabou os convidando para um roubo, e que eles acabaram aceitando fazendo o roubo.